Pra que brigar se a gente não se larga mesmo? Pra que todo esse desespero? E você sabe que na hora H Você desfaz as malas, tudo volta pro lugar Vem pra esse rosto, engole o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa amiga boba É mais amor e menos roupa A gente faz amor a luz e vem deitar